Seja bem-vindo ao RTV Notícias hoje. Vamos falar mais à frente de desporto com Gil Nunes para já. Digo-lhe que aumentou mais de 100% a afluência de clientes aos postos de correio na última semana. A culpa é da anunciada descida dos juros pagos pelos certificados de aforro e do tesouro, que provocou uma espécie de corrida aos CTT nas últimas duas semanas. O diretor da rede das lojas, António Pedro Silva, explicou que a procura pelos produtos de investimento em dívida do Estado cresceu muito, com mais perto de 100% a 150% de acréscimo de clientes que vão às lojas. As declarações foram dadas à TSF. O responsável admitiu ainda que não se lembra de um interesse tão grande pelos certificados de aforro ou do tesouro. A Móvil Flor declarou falência em novembro do ano passado. Os créditos da empresa ascendem agora a 135 milhões de euros. O prazo para a entrega da lista de créditos reclamados terminou na terça-feira. Além das finanças e do Instituto da Segurança Social, a banca é uma das principais credoras da Móvil Flor. A empresa ficou a dever a vários bancos. Os mais prejudicados foram o Banif, que reclama mais de 11 milhões de euros, o BCP, 10 milhões de euros, o Novo Banco, 8,2 milhões de euros. A lista de credores ocupa mais de 70 páginas, incluindo várias empresas, entre os quais foram-se 12 e as dívidas aos trabalhadores. A PT Comunicações reclama créditos de 1,7 milhões de euros. A Picolim pede mais de 3 milhões de euros em dívida, numa lista que inclui como credor o Pingo Doce, que reclama mais de 72 mil euros. Importa relembrar que, a 7 de janeiro, a Assembleia de Credores da Móvil Flor aprovou por unanimidade a liquidação da cadeia de lojas de mobiliário. Em novembro do ano passado, o Tribunal da Comarca de Lisboa declarou a insolvência da Móvil Flor. Depois de, no final de setembro, a administração da Móvil Flor ter enviado uma mensagem de correio eletrónico aos seus trabalhadores, a informar de que iria encerrar temporariamente as lojas a partir de 1 de outubro, depois destes terem reivindicado o pagamento dos salários em atraso, bem como subsídios e indemnizações. A 18 de novembro, segundo o anúncio do Tribunal, foi proferida a sentença de declaração de insolvência do devedor Albará, anteriormente denominada Móvil Flor. A empresa recorreu ao processo especial... ...desportivo com Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Começamos com o rescaldo do fim de semana passado. O Porto perdeu e o Benfica também. Exatamente. O Porto desperdiçou uma oportunidade de ouro para recuperar os pontos que necessita em face do Benfica. Foi, mais uma vez, um jogo em que o Futebol Clube de Porto, apesar das melhorias evidenciadas nas últimas jornadas, antes deste jogo na Madeira, ao nível do jogo interior, o Futebol Clube de Porto continua a não colocar, quanto a mim, na minha opinião, jogadores naquela zona mais central do terreno, sobretudo na zona de finalização, de modo a que possa desenhar jogadas de tabulinha rápida, de finalização, mesmo de remate, em zonas mais privilegiadas. Mais uma vez, o Porto, apanhado em desvantagem, não soube reagir convenientemente. Parece que o Porto não gosta, obviamente que não gosta, mas não sabe, não tem essa capacidade de reação, como se tem visto nesta época. Apenas no jogo com o Shakhtar é que o Futebol Clube de Porto, de facto, conseguiu ter uma presença muito efetiva, para isso contribuiu também o jogo do Jackson nessa partida. Mais uma vez, o Pesco Marítimo não correu alguns riscos, correu no jogo com o Futebol Clube do Benfica, sobretudo ao nível da transição defensiva, impediu muitos lançamentos, os lançamentos longos, para as costas da defesa. Apanhou-se a ganhar num lance algo fortuito, enquanto a mim, o Casimiro não fez a devida compensação. E a partir daí, num bloco médio e baixo, e baixo também, assumiu uma postura defensiva. O Danilo, mais uma vez, mostrou que é um jogador muito acima da média. E o Marítimo bloqueou os cruzamentos, e um certo jogo compulsivo que o Futebol Clube faz pelas aulas, quando está em situações de desespero, quando está em situações em que não consegue reagir às desvantagens. e acabou por aproveitar o lance fortuito do jogo para se colocar em vantagem. Penso que... Mérito também aqui do Marítimo. Mérito do Marítimo. Eu acho que o Marítimo não fez nada de exuberante para ganhar o jogo. Penso que o resultado mais justo até teria sido o empate. Mas seja como for, o Marítimo fez um pouco como a Benfica fez aqui no Dragão. Aproveitou o fortuito do jogo e depois colocou-se em vantagem, aproveitou essa vantagem para conquistar os três pontos. O Futebol Clube do Porto, quando se encontra a perder, mais uma vez, revela essa característica. Jogo muito compulsivo pelas aulas. Os jogadores parecem que perdem o norte, ficam altos norteados. Faço duas exceções. O Oliver e o Jackson, de facto, têm estado... O Oliver sempre muito preocupado em derivar o jogo das aulas para o meio, que é o jogador que contraria um pouco esse defeito que a equipa tem. E o Jackson é um monstro. Sempre consegue segurar bolas no meio de duas, três defesas. O corpo a corpo é um jogador fabuloso. Está sempre a receber bolas. Sempre a canalizar o jogo para a zona mais dianteira. E é, de facto, um jogador muito, muito acima também. Gil, já aqui disseste também, antes do final de 2014, que estavas a gostar mais do Porto que estavas a ver. Este ano de 2015 também começou bem, mas agora nem tanto. O que é que falta nesta equipa do Futebol Clube do Porto? O que é que está a faltar? Tem bons jogadores, sem dúvida, mas o que é que está a faltar? O Futebol Clube do Porto tem a melhor equipa do campeonato. Eu, sem querer ser especulativo, no início da temporada, o Futebol Clube do Porto tentou contratar o Clás-I, que era um jogador mais adequado à posição 6. Eu já disse aqui em vários comentários, o Fernando Inca, quer nas seleções mais jovens do Brasil, quer no tempo do José Mourinho no Real Madrid, não era um jogador definido para a posição 6, era um jogador a mais um 8, mais um Enzo Pérez, se me permites a comparação. E ele, com a vinda dele para o Futebol Clube do Porto, teve que fazer essa adaptação. O Casimir oferece muito em termos ofensivos, em termos de bolas paradas, em termos de remate de longe também, é um jogador algo criativo, mas em termos de transição defensiva, como se vê um pouco no golo do Marítimo. O Marítimo, nesse lance, criou uma situação de 3 contra 3, que é algo inédita, mas que foi muito inteligente. E aproveitou muito bem uma segunda bola por parte do Bruno Galo. Mas voltando ao que estava a dizer, o Casimiro, em termos de transição defensiva, não tem, por exemplo, a mesma aplicação defensiva que tinha o Fernando. E o Futebol Clube do Porto ressente-se disso. O Rubá Neves, que tem uma qualidade imensa, ainda tem 17 anos, é um jogador pouco propenso a aguentar os 90 minutos, e por isso acho que essa opção tem recaído no Casimiro. Mas volto a frisar, acho que a não-contratação do Clássico no início da temporada quebrou um bocadinho os planos ao Futebol Clube do Porto. Dificultou aqui as contas. O Porto que não soube aproveitar também aqui a derrota do Benfica. Era uma oportunidade a dor, era oportunidade a dor, porque o Benfica, já o dissemos aqui, não é uma equipa avassaladora, é uma equipa extremamente pragmática. Ao contrário do Futebol Clube do Porto, consegue colocar muitos jogadores, mas tem sempre essa preocupação de colocar muitos jogadores próximos da valise. Às vezes até de uma forma atabalhoada e muito pouco estética, a presença dos zonas é muito importante. O Lima a jogar nas costas dele também é muito importante. Mesmo o Talisca, que aparece agora mais em zonas de remate fácil, tem sido também um jogador muito importante. E o Benfica, apesar de ter perdido o jogo, perdeu também com alguma infelicidade, teve dado duas bolas na trave, aproveita muito bem as situações de bola parada, mas é como tu digo, o Futebol Clube do Porto, se quer ser campeão, não pode ter mais jornadas destas. E a sorte foi que o Benfica perdeu também, senão acabava de sair um fosso que passava mesmo para uma situação preocupante e o Benfica, com uma gestão mais ou menos cuidadosa até ao final da época, teria grandes probabilidades de sair campeão. Assim mantém-se tudo na mesma. É a mesma coisa que se as duas equipas estivessem ganho. E portanto, não deixou de ser uma oportunidade perdida por parte do Futebol Clube do Porto. O Sporting continua com o seu trabalho evolutivo. É um trabalho que não me espanta, venceu um zero à Académica. A Académica, quanto a mim, fez das equipas em termos de valores mais débeis do campeonato português, na minha opinião. Desta vez, teve um comportamento muito organizado em termos defensivos. A equipa sempre a tentar bloquear as linhas, assumiu perfeitamente uma postura defensiva. Eu penso que não me lembro de ter feito um remate à baliza do Rio Patricio, mas ainda assim causou muitos problemas ao Sporting. O Sporting marcou o golo numa falha defensiva, em que a linha central deixa o Tanaka aparecer nas costas. Depois, na recarga, o João Mário faturou. É um Sporting que, neste jogo, não foi exposto às suas debilidades defensivas. é um Sporting que, ofensivamente, também tem alguma falta de criatividade, quanto a mim. É uma equipa muito bem, sabe o que faz, sabe a estratégia que deve implementar para vencer, mas é uma equipa de um bloco muito reduzido, como é o caso da Académica. Recua muito bem o Monteiro para situações de remate de longe, que ele remata muito bem de longe. Mesmo as novas entradas em jogo, quer do Tanaka, quer do Gold, deram algum folgo à equipa e mostraram que são reforços de inverno, apesar de terem sido contratados no verão, que são reforços de inverno, que evoluíram muito bem. Sobretudo o Tanaka. O Tanaka, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, a destacar-se também. O Tanaka era um jogador que vinha rotulado pela sua capacidade ao nível das bolas paradas e a forma exímia como marcou o gol contra o Braga é representativa disso mesmo. Agora, tem surgido naquela zona, eu não diria que seja aquele ponto de lança, ponto de lança mais usual, mais característico, mas é um jogador que, da direita para o meio, aparece muito bem, em pequenas diagonais, finaliza muito bem de pé esquerdo e sabe assistir os colegas. No jogo anterior que o Sporting realizou, também para o campeonato, o Sporting também, mais uma vez, usou isso no Tanaka. E depois o Tanaka sabe ler muito bem os espaços e é um jogador albunanoso, é um jogador inteligente, consegue aproveitar aqueles pequenos lapsos que as equipas adversárias vão dando. E a académica, mais uma vez, volto a dizer, apesar de ter algumas debilidades a nível de valores, fez um excelente jogo em Alvalade. Muito mérito da académica e será com certeza um tónico para, mesmo não tendo essa capacidade de desequilíbrio, conseguir até a final do campeonato ter resultados mais positivos. Mais positivos. Falamos agora da Taça da Liga. A Taça da Liga, o Futebol Clube Porto venceu o jogo, venceu o jogo de forma natural. Destacou-se o Gonçalo Paciência, estes jogos servem muito para se mostrarem estes novos valores. Também gostei muito da exibição do Campanha, na zona central, muitos passos longos, muitos passos a rasgar. É um jogador com visão de jogo, que me parece. É um jogador que também apoia muito bem no processo defensivo, apoia muito bem a posição 6. É um jogador que ainda tenho uma análise algo de terra, porque ainda não vi os jogos suficientes, mas tem dado indicações muito positivas. Mas o destaque que toda a gente fala é o Gonçalo Paciência. O que é o do Gonçalo Paciência, Gil? Há muitas vezes a tentação de se fazer a comparação com o Domingos Paciência. Eu acompanho o Gonçalo desde os iniciados e comparativamente com o pai são jogadores diferentes. O Domingos era mais tecnicista, o Gonçalo joga melhor do que a Bessa, na minha opinião. Eu lembro, por exemplo, há três anos, numa fase final de um campeonato na oficina do Junis, o Gonçalo apareceu na fase final, nesses últimos seis jogos, a marcar golos de cabeça inacreditáveis para a idade que tinha. E mesmo nos jogos da equipa B tem demonstrado isso mesmo. É dos jogadores jovens em Portugal que melhor finaliza de cabeça. Esse aspecto, porém, não foi muito demonstrado no jogo da Taça da Liga. Ou seja, como foi marcar um golo de belo efeito, um golo em que, tecnicamente, eu há pouco, quando disse que o Domingos era suporo tecnicamente, não quero dizer que o Gonçalo seja desprovido tecnicamente, nada disso. Só que... Comparativamente, tem as suas diferenças. Comparativamente, o Domingos é superior, na minha opinião. Seja como finaliza muito bem com os dois pés, é um aspecto que une pai e filho. E é um jogador com essa tendência de saber ler muito bem os espaços e de entrar também nas costas da defesa com muita inteligência. É um jogador que sabia, e penso que continua a saber, jogar muito bem no fora de jogo, naquela linha limite do fora de jogo. Não tendo a capacidade, obviamente, do Jackson de fazer aquela manutenção da bola nas costas da defesa contrário. É um jogador que ainda assim se desenrasca bastante bem nesse aspecto do jogo. Falta-lhe alguma ponta de velocidade, na minha opinião, mas é um jogador com killer instinct. Usando essa expressão em inglês, é um jogador que sabe cheirar o golo e que sabe aparecer nos momentos decisivos para finalizar. Isso é ele inato. E penso que é um jogador que... Tem o seu lugar já na equipa. Tem o seu lugar. Eu, na altura, cheguei numa crónica que fazia para um jornal, referia que Luís Rafael, Tomás Potstavski e Gonçalo Padrescidência seriam as três maiores promessas do... As três promessas do Futebol Clube Porto com mais capacidade de se ingrar na equipa sénior. E, juntando, obviamente, o Ruben Neves, penso que esses três nomes estão na pole position e a afirmação do Gonçalo não me surpreende. Muito bem. Este fim de semana é fim de semana também de jogos. Fazemos agora aqui uma antevisão. O Porto? O Porto vai receber o Passos de Ferreira. É um encontro em que pode ter algumas dificuldades se não se encontrarem em vantagem cedo. O Passos de Ferreira é uma equipa moldada, mais de acordo com as ideias do Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca gosta muito de jogar com dois pivores defensivos, no caso do Sérgio Oliveira e do Sérgio. O Sérgio Oliveira, se calhar, um pouco mais atravido no terreno. Mas é uma equipa que se vem construindo. É uma equipa com propensão para subir mais nas próximas jornadas e mesmo com capacidade para chegar à zona europeia. No entanto, o Futebol Clube do Porto é superior. E já aqui dissemos muitas vezes, é muito improvável que o Futebol Clube do Porto perca dois jogos seguidos ou que ceda pontos duas vezes seguidas. Vamos ver até que ponto é que o Futebol Clube do Porto tem uma entrada agressiva e depois há um ponto importante que o Futebol Clube do Porto não se pode encontrar em desvantagem. Porque se o Porto se encontra em desvantagem, como se tem visto ao longo desta temporada, eu penso que entra completamente em parafuso e que os jogadores não sabem gerir essa desvantagem. Portanto, todos os cuidados são poucos para que a equipa adversária não marque primeiro golo. Mas depois, com mais ou menor dificuldade, com um jogo mais obsessivo pelas aulas ou menos obsessivo, com melhorias do jogo interior, ou mesmo não aproveitamente as bolas paradas, onde o Futebol Clube do Porto tem tido algum êxito, relembro-se do jogo com o Gil Vicente, penso que o Futebol Clube do Porto sairá vencedor. É o favorito em relação a este jogo. O Benfica? O Benfica-Boa Vista. O Benfica é superior. O Boa Vista tem tido alguns jogos interessantes, alguns jogos que me têm surpreendido. Por exemplo, a vitória frente ao Braga. Mais uma vez demonstrou-se que o Braga, a nível de organização e conforme eu fui mudando também, a minha opinião, o Braga não é uma equipa assim tão compacta quanto isso, apesar de ter um plantel muito rico. O Boa Vista organizou-se muito bem no princípio da época, num 4-4-2. Depois foi tendo alguns devaneios estáticos, na minha opinião, devido à presença de alguns jogadores interessantes. Gosto muito do Tenga Rinha na equipa do Boa Vista. Acho que é um jogador... Aliás, ele já tinha cartel nas camadas jovens do Futebol Clube de Porto e mesmo depois na carreira que seguiu à posteriori, mas seja como for, acho que o Benfica é claramente superior e enverdante por aquele jogo que muitas vezes tem, das transições violentas e da mudança muito brusca da velocidade do jogo. Apesar de não ter o Gaetano neste jogo, também no lançamento nas bolas nas costas do Defesa, muito cruzamento para o Jonas, que é um jogador letal e que tem sido um jogador fundamental na afirmação do Benfica e que é um jogador extremamente eficiente e tendo em linha de conta que o Benfica deve criar uma dezena de oportunidades de golo, o Jonas com certeza que não facilitará e se não for ele, arranjará espaços para os colegas finalizarem. Portanto, é um jogo com alta probabilidade do Benfica vencer, na minha opinião. Sporting? Sporting vai à Arouca. O Arouca tem estado agora... perdeu no Estoril na semana passada. É uma equipa que eu tenho algumas lacunas, mas é das equipas que eu menos jogo vi este ano. Não deixa de ter jogadores interessantes. Gosto muito do André Claro, que agora tem estado mais no banco. É um jogador com muito móvel na frente do ataque, pode realizar as três posições. Muito repentista na hora da finalização. O Pinta Sil, que também é um jogador com algum cartaz no centro do terreno. Parece-me ter uma defesa organizada, mas, seja como for, parece-me uma equipa do que vi, apesar da minha análise não ser a mais rigorosa. Penso que o Sporting não quererá perder pontos e terá um fulgor ofensivo predominante e com altas probabilidades de vencer o jogo. Penso que nestes três jogos, os três grandes sairão vencedores. Gio, fazemos agora, voltando ao Futebol Clube do Porto, fazemos agora um balanço daquilo que tem sido o trabalho de Lopetegui no Futebol Clube do Porto. O balanço até agora, quanto a mim, tem sido de um suficiente a rondar para um suficiente menos. Eu faço esta explicação. Há dois anos, o Futebol Clube do Porto foi campeão com o Vítor Pereira, na última vez que foi campeão, com uma equipa que tinha praticamente 11 jogadores, tinha um trio de meio campo completamente desgastado, Fernando, João Moutinho e Lúcio. Era uma equipa que tinha alguns problemas nas alas, tinha o Rames e tinha o Varela, mas que não tinha opções de solução. Era uma equipa com o Jackson desgastado, era uma equipa com alguns problemas na zona central. Era uma equipa cheia de debilidades, com um banco com jogadores que não têm estado no alto gabarito, que era o Castro, que era o Kelvin, que era o Cebá. Mas, no entanto, o treinador conseguiu dinamizar a equipa, rentabilizá-la ao máximo e levá-la ao título de campeão. Portanto, se eu vou dar uma nota excelente ao Vítor Pereira, eu não posso dar uma nota mais do que suficiente ao Lopetegui. O Lopetegui tem muitos mais argumentos, tem uma equipa recheada de ótimos valores em todos os setores. É lógico que não há equipas perfeitas e tem alguma deficiência, algumas deficiências, como, por exemplo, na posição 6, ou algum central que saiba sair melhor a jogar. Mas são deficiências muito pontuais quando comparadas com as deficiências mais maciças que tinham o Vítor Pereira. Portanto, em termos de campeonato, penso que claramente deixa a desejar. A exceção é, logicamente, e tendo em conta também a naturalidade da taça da Liga, o Futebol do Porto com mérito aproximar as minhas finais, mas não é mais do que o que poderia ter feito. Em relação à Liga dos Campeões, é que, de facto, o Futebol do Porto tem estado bem. Realizou uma ótima pré-eliminatória contra o Lille. Foram os dois melhores jogos da época, na minha opinião. Depois, com a saída, acho que a saída do Rubem Neves foi natural, mas que o Futebol do Porto não reagiu da melhor forma a essa saída desse jogador que, apesar de ser muito jovem, estava a ser um pilar na posição 6. Depois, o Futebol do Porto acabou por fazer uma Liga dos Campeões com muito mérito. Venceu os dois jogos contra o Atlético Bilbao. No jogo do Shakhtar, por conta a mim, fez um excelente jogo. Fez um excelente jogo. O Futebol do Porto soube ler muito bem a equipa do Shakhtar e mesmo posicionando-se numa zona mais recuada do terreno, soube sair muito bem em transições defensivas e deveria ter saído o vencedor desse jogo. Os jogos de combate para o Isau, o Futebol do Porto é claramente superior, portanto, também não acho que tenha sido algo de extraordinariamente meritório. Portanto, o Lopeteg, também na Taça de Portugal podemos alegar que o Futebol do Porto não teve muita sorte no sorteio, mas o Sporting ganhou o jogo com todo o mérito. O Lopeteg tem baqueado nos jogos frente às equipas grandes, portanto, de 0 a 20, dou-lhe um 10, penso que é muito no campeonato e tendo em conta o panorama geral, penso que deveria ter feito mais, apesar de não estar a equipa em situação... Ainda pode fazer? Pode recuperar, pode recuperar, logicamente, pode chegar ao 15, ao 16, ao 17 na avaliação, mas seja como for, eu acho que, para já, o seu trabalho ainda suscita muitas dúvidas. É como te digo, não está catastrofista, pelo que o Porto não está numa situação de desespero, mas pelo que se tem visto e tendo em conta o supermercado, se me permitem a expressão que o Porto tem a vasta gama de produtos que o Porto tem ao seu dispor, não temos visto, falta ali qualquer coisa para se chegar a um rendimento, para se ter uma avaliação muito mais positiva acerca do Lopeteg, mas é uma situação que pode ser corrigida até a final da temporada, mas vai escasseando o tempo e a margem de erro vai sendo cada vez mais reduzida. Falamos agora da assistência de Cicef e Esgueiro à Académica. Falo mais concretamente, o Cicef é um jogador que se destacou na Académica, curiosamente, que é um jogador que... é um jogador com um bom pé esquerdo, que acelera bastante bem, que é um jogador que sabe jogar muito bem em tabulinhas, remata também de fora da área com muita regularidade e na altura marcou golos com golos de belo efeito. É um jogador que, no entanto, nunca se afirmou no Sporting. Para a contratação que foi feita, penso que teve um potencial que depois não se afirmou. O Jogai foi um jogador que nas camadas jovens cresceu muito como extremo direito. Era um jogador muito rápido na altura, mas que, em virtude, não tinha alguma capacidade de desequilíbrio. Foi perdendo fulgor e o Sporting, inteligentemente, quanto a mim bem, foi recuando no terreno até chegar a uma posição de lateral direito. Pode ser um lateral direito com muito futuro, na minha opinião, nunca um extremo, mas, e esta oportunidade, ele já jogou muito bem, já jogou contra o Chelsea, para a Liga dos Campeões, aliás, foi ele que cometeu o penalti e que deu o primeiro golo ao Chelsea. É um jogador que poderá evoluir e, quanto a mim, tem potencial, tem potencial para isso. Mal é um jogador que ainda está em formação, porque ele não foi adaptado da extrema para a lateral há muito tempo. Portanto, é um jogador que, se readquirir alguns processos defensivos, pode ser uma futura solução para o Sporting, mesmo para a Seleção Nacional. Falamos agora o nosso último tema, da candidatura de Luís Figo à FIFA. Eu respondo de duas formas. Primeiro, como português e apelando um pouco ao meu sentido patriótico, é lógico que eu quero ver aqueles que são do meu país, nos lugares mais representativos, a nível internacional, e, como tal, não posso deixar de louvar essa opção do Figo. depois, eu acho que o Figo, como jogador, foi um jogador excepcional, mas, apesar do seu percurso nem sempre ser o mais unânimo, teve aquela história das assinaturas de dois contratos, com o Juventus e com o Parma, depois teve aquela história de trocar o Barcelona com o Real Madrid, é um jogador com alguma imagem ligada a uma espécie de um capitalismo predatório que existe no futebol. Eu não sei se essa imagem que ele trouxe e que ele grangeou lhe será a mais útil para... Mais benéfica. Mais benéfica para ter uma imagem positiva e uma imagem que lhe corresponda a um presidente da FIFA. Seja como for, estamos expectantes para ver o que é que ele irá apresentar. Eu penso que, sobretudo, deverá apostar ao nível do futebol de formação e desenvolvimento do futebol em zonas do globo que estão carenciadas mas também a nível social. Há países com necessidade de fomentar o futebol também para fomentar uma espécie de uma paz social e penso que, na minha opinião, a FIFA nem sempre tem feito... Tem olhado para esses pequenos micro-fenómenos ligados à formação e penso que poderá ser um caminho por onde o Figo poderá trilhar de forma a conseguir o lugar. Mas, seja como for, aquela imagem de uma espécie de um aproveitamento capitalista, predatório, se me permite a expressão, que o Figo demonstrou como jogador não lhe será muito prejudicial. Mas vamos aguardar logicamente os próximos desenvolvimentos. Só uma última questão. Sim. Foi uma surpresa ao nome do Luís Figo? Sim, foi uma surpresa. Também o nome do Gino Lá, que também é candidato à presença da FIFA. Peço desculpa. foi uma surpresa. O Figo saiu do futebol, tem alguns negócios. É um jogador que, sobretudo, fica lembrado pela alta qualidade do seu jogo. É um jogador que demonstra que o potencial de Portugal está muito adaptado a produzir jogadores naquela zona de terreno, jogadores extremos, jogadores que jogam bem com os dois pés e jogadores que podem estar a um nível internacional. E pós-Eusebio, o Figo foi o primeiro grande jogador pós-Eusebio e que levou muitos jovens e mesmo a imagem de formação do suporte e mesmo do país inteiro que fosse muito focalizada naquela criação de aulas repentistas, imprevisíveis que sabem finalizar. E nisso o Figo teve um mérito indiscutível. Muito bem. Gil, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Ficamos agora com o Minuto da Água. Representando cerca de 60% do nosso peso, a água é o principal constituinte do corpo humano e desempenha funções essenciais no organismo. O corpo humano perde uma quantidade grande de água através da respiração, transpiração e urina. Para proteger a saúde, devemos ingerir água com qualidade e em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do nosso corpo. As necessidades hídricas do nosso organismo dependem de diversos fatores, como a temperatura ambiente, a alimentação, a idade do indivíduo e a atividade física. Para satisfazer as necessidades do nosso organismo, recomenda-se a ingestão de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. A água é o único líquido nutriente que é realmente essencial à hidratação do corpo. Para salvaguardar a saúde, é muito importante também assegurarmos que a água que utilizamos é saudável. Face à poluição das águas superficiais, os sistemas públicos tornaram-se a via adequada para o abastecimento da água à população. Na rede pública, a água é tratada e analisada especificamente para consumo humano. Se é servido pela rede pública de água, ao ligar-se à rede, está a proteger a sua saúde. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu em geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde. Períodos de chuva por vezes fortes nas regiões norte e centro até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros que poderão ser de granizo nas regiões norte e centro. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 11. Em Lisboa, a mínima será de 12 graus e a máxima de 14. E em Faro, a mínima será de 13 graus e a máxima de 17. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fico bem. E aí, e aí,